Que ao invés de eu dar uma arma na mão de uma criança de brinquedo Eu vou precisar, prefiro dar uma bola Prefiro dar uma bicicleta, prefiro dar um bagulho Quando vou incentivar ele nunca dar tiro na polícia Só que a própria polícia incentiva ele, sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos Eu não tiro na cara do pai dele Puxa tropa de emoção do XD Menor tá apontado após alemão Menor a revolta já cresce de bico na mão Aquele não brota, nem de caberão Termina minha bota, sapo, olha é novela não Cedo é gostoso pra mim, dando fogo nos cana, você vai mamar Tô de pistola, colete, radinhas, filha de madame Que é tudo, me dá de ladinho Ela bafurando e sentando pau De ladinho, ela bafurando e sentando pau Aquelas coisas, aquelas coisas na minha família Saudando que sou do ministro, valeu Bote que é zero trade A pedido de vocês, valeu Mas antes de começar Queria mandar um alô pra minha tropinha do Instagram, valeu Você tá sempre com, acompanhando o DJMocidSD Você que não me acompanha já sai lá no Instagram Arroba DJMocid, underline OFC, valeu tropinha Pra você que quiser contratar o DJMocidSD, valeu Só ligar no número 027-99-65-24-51 Pra falar com o meu mano Royal, valeu Ou você pode ligar também no número 027-99-799-58-23 Pra falar com o mano JG, valeu rapazete Vamo parar de pau, vamo parar de pau E vamo começar o piquezinho daquele jeito Assim ó, pediu você decidendo o controle Fica tranquilo, tá bebê DJMocidSD, moleque tem limite É, toda vez que você vem em mim Incender no movimento montanha Cavalgando de quatro Toma a capa na rapa De lá quem sei votar Essa cara que sai pra lá Que tá querendo É DJMocid Você tem limite Incender no movimento montanha Cavalgando de quatro Toma a capa na rapa De lá de um só votar Essa cara de safada Que tá querendo É DJMocid Eu te quero bolar Eu te quero Quer deixar me fingir Eu te quero Fica bebota Eu quero Tô entrando na Caramba Caramba Minhas costas quando eu passei Cá minha tropa Desde no seu corte do bolso Fica a nota Eu vou te babando Na minha foto logo Fala baixinho, bebê Fala baixinho, moleque Eu te quero Maciçado, tajado Lá lá no peito Que elas gostam Sabe que a trava é uma certa Ela sabe Ela sabe Eu dou uma vez Agora quero Fica bebida Fala baixinho Fica bebida Fica bebida Máquina de hit É comigo mesmo, tá? Pega o pique, ó Eles tentam Mas nem me ofende Ofende Elas tentam Só digo Te fez O time Na pousada Na linha de frente Ali vai O que eu faço Pra entrar na sua mente Tenha visão, bebê Fica Não deixa A mãe morrer O jogo do prazer Só tem eu e você Movimentando Vai só Cavalona Maquina de filha Pra combinar Com essa bunda grandona Fala pro três e seis O que tu quer Então toma Então vai menino De quatro, mulher De quatro Movimentando Vai só Cavalona Maquina de filha Pra combinar Com essa bunda grandona Fala pro três e seis O que tu quer Então toma Então vai menino Só sei que tu é Tô bem, bebê Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado Lá no partinho Vou desculpar Nosso vagarinho Gosta que eu te chamo Eu vou botando Eu vou botando Pega a visão, bebê Não, DJ, você Me bota Me bota Me saca Devagarinho Me bota Me saca Devagarinho Vai mal Me bota Me saca Devagarinho Ai, todo mundo vai Fala Saca Devagarinho Saca Devagarinho Quando tá comendo Tá Essa daqui Essa daqui É disse Menina 分 Fala 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 E Fala Fala Vai descendo 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 vai Fica no sol, cara Que cinema dav 옵니다 Eu boto, eu boto, eu boto Vai tomando BBVAnte Boto, boto, boto Esse batão, esse batão Bota nela, bota nela Eu vou botar nela Eu fechando, bota, bota ��grass Eu fiz tudo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bota, 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 bota Mais tomando de reflete Bota, 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 bota Essa tá brava, essa tá brava A bebe já tá fazendo Um wipe nada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço assim Hoje a coisa fica certa É mais ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando Te guarda, mulher, te guarda É mais ser tchucu-tchucu nela É mais ser tchucu-tchucu nela Vem jogando Vai, bota, 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 bota Até o chão, bebê Comigo é a mais piranha do mundo As menina do Tiktok Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Ela quer se envolver com o malva Então faz sua tchup, pega com tudo Se ela não menor que tá de guarda nesse turitão Vem, 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 vem com a mão no calcanhar Vai, desce com a perereca Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai novinha Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher Vem bebe Se concentra com força no pau Vara o vinha safada que eu tô te botando Se concentra com força no pau Vara o vinha safada que eu tô te botando Tô te botando O que é, DJ, você? Vai me separar, vem, tamo junto Tocinha safada, mocinha não tá show Diz que é jogar no palmo, quero ver jogar meu jogo Porque eu sou linha de frente, comigo mais diferente Nós joga sujo, nós bota a chapa quente Nós joga sujo, nós bota a chapa quente Eu já falei, eu não quero namorar Não vem se emocionar Sou um pente, tchau Sou um pente, tchau Sou um pente, tchau Eu não quero namorar Não vem se emocionar Sou um pente, tchau Sou um pente, tchau Sou um pente, tchau Sou um pente, tchau Toma, 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 cavalona Eu não quero compromisso Tá achando que é minha dor Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Comvalona Eu não quero compromisso Tá achando que é minha dona Toma, toma Toma, toma, toma Toma, crime Toma, toma paulo, toma pau Lá dentro Toma, toma pau sem sentimento Toma, toma pau, toma pau Toma, toma pau sem sentimento Na beira da piscina Cavala vem descendo Desce meu pido, desce Oh ! Cavala vem descendo Toma, toma Toma, toma pau, toma pau Lá dentro Toma, toma pau sem Na beira da piscina a bola vem descendo Na beira da p... oh, a bola vem descendo Toma 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 Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que a cacote não é pra eu andar sempre por amor É foda, Viver, é foda Agora o Tua Tube pisa lá no corpo do pai Vem, 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 exala no corpo do pai Do pai Chama-se Se você quer que eu tenha uma calma Joga essa roupa que a fudeira é sua piranha Chama-se Se você quer que eu tenha uma calma Denta malvada, denta malvada, denta malvada Denta malvada, denta malvada, denta malvada Toma ela, que ela vem, vem, vem Só a espadinha aí no chão, no chão, no chão É assim, bebê, é assim, ó Fucu, fucu, vapo, 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 vapo De quatro, bebê, de quatro, bebê No pau vende, 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 vende Perna aberta, no pau vende, 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 vende Pou a peixe mulher P Bota toma bota Toma bota Pode, 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 pode Poder, pode, 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 pode Soba aqui teu amigo Boga de pelo Marquei ele aí nos comentários Vai, 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 mozinho, da pia Mas é ruim não marca tocar Depois chegou emocionado e pode ir pra beijar na beira Aí depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Beijou depois que ela mamou Ah tá, eu vou ter que zoar, mas eu depois tá mamou E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Vamos nessa Quando eu tô comendo, cê pode casar Jardim do Black, cê limita Cadê a moça da CID? É assim, ó Tentei o pau de porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Buscai o pau de novo Chutei o pau de porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela em busca Ficou no Mandela de golpe pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, pau, pau Ó Bebê Prepara Batman Prepara quer que o mocita vinha aí Vem de quatro e joga, 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 joga Mamar no joelho, tô jogando, pétala, patura Vem de 4 e joga, 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 joga devagarinho Pica de 4, joga, joga, joga devagarinho Vai rebolar, caboceta, assurdo DJ mozinho Vai rebolar, só joga, 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 joga devagarinho Pica de 4, joga, joga, joga devagarinho Ela que é o DJ mozinho porque o menor tá posturado Ele tá de colete e petão adaptado Ela chama suas amigas e o Roski passou o papo Ela chama suas amigas Pode chamar sua amiguinha Fode com quem tá armado, ela fode com quem tá armado Boa, pode o seu sumません Se xota fosse mega cena, moci tava milionário Fode com, pode, 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 pode Com quem tá armado Se xota fosse mega cena, moci tava milionário Se já não fosse uma casinha, a gente tava me donando Eu adoraria dizer que te amo, mas eu prefiro falar Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Ainda minha sereza, me fode, me fode, me fode, me fode Ainda minha sereza, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Ai bebe, ai bebe, isso é podcast, é já o triste É o moleque, se ele bicho não tem caô, tá? Qual o nome dele? Vai, 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 mocinho, não dá praia Falei que eu ia voltar, olha nós aqui Toma colocada forte, vou botar depois sumir Toma, 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 toma Toma colocada forte, vou botar depois sumir 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 Toma, 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 toma Se meta em você Toma, toma, toma Me promova, porque eu tem 57 votos Imagina receber vídeos pra TikTok Posturado, bigode fino, só pague aqua de duzentos Pega a pista é meu cabelo, dá a pé na funda e joga lá dentro O mozinho é seu marrento DJ mozinho, esse é meu marrento DJ mozinho, esse é meu marrento DJ mozinho, esse é meu marrento Essa é minha marrenta Essa é minha marrenta Fuma pac, fuma skunk, essa barbe marolenta Essa aqui é a flota Vai escutar barulão do carro, vou pegar outro em qualquer lugar Ela vem no back da brisa, ela vem falando ousadia Chamada de vídeo pra linda, mostrando sua nova marquinha Na cancha, maldita morena, me indita azeite Bola proposita, putaria Se nós tromba, me mafita Só botada na maldita Se se apega, pra não dar problema Baila o talentinho, gigano sem pena Se nós tromba, me mafita Só botada na maldita Se se apega, pra não dar problema Baila o talentinho, gigano sem pena Baila o talentinho, gigano sem pena Baila o talentinho, gigano sem pena Deixa ela embrada na onda Fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda Mariruana, puxa, prende, empina na onda Dança, e depois na xereca tu toma Deixa ela embrada na onda Fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda Mariruana, puxa, prende, empina na onda Dança, e depois na xereca tu toma Toma, sua cavalona 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 Do Pocató, ela vem que vem Do Pocató, ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais Do Pocató, ela vem que vem Do Pocató, ela vai Puta que pariu, puta que pariu Sem nem entender como foi Que eu, que peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu fui de paga, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora De se entregar pra mim Se eu sou mais um pão Nem dá que vendilala Mas vem dela sem pipa Tentando entender qual o poder desse lugar Pra acabar, da pôr do quadro Chega, vai Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Que pariu Rebola, rebola, rebola Hoje eu quero perereca, um morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do saco Bom dia, bom dia, o mocinho do SD te chamou pra piscina Bem, 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 bem Chama ela que ela tem Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha, no morro do saco Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha, no morro do saco Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha, no morro do saco Passa, joga, joga na xereca Vai, joga, 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 joga de lado Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vai me soca, machuca forte Vai me socar, machuca, foge Foja na bonequinha Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Pode machucar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar O dia amanhecendo E nós fuderam E nós fuderam E nós fuderam O dia amanhecendo Fode, fode, fode fode, fode, fode Fazer voada, oi fode que vitória, fode na zevoada Balança xereca na goca em rajada, balança xereca na goca em rajada Play, 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 vai só beijar e um bocitar Balança xereca na goca em rajada, balança xereca na goca em rajada Play, 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 vai só beijar, o 2L tá Oi fode vila velha, fode na zevoada Fode vila velha, fode na zevoada Eu fico toda excitada quando vim de lia assim Deu manchão lá nas costas, passando de jardim Vem, vem, vem colocando, novinh Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, novinh Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, novinh Vem colocando, colocando tudo em mim Brata na brata na minha Fazer que você fica a tua vida Rata na minha AfÉ que você pega toda vida Safada, safadinha Safada, safadinha toma 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 só botada Catucada é ba boca Da catucada é minha Bolha Toma toma só botada Catucada é ba boca Da catucada é minha Bolha Toma firanha, toma firanha Toma firanha, toma firanha Tô com ela olhando o horizonte Indique tu porque sou mutante Comédia nós aqui tudo é antes Tô vendo o olho da garça brilhando Tô com o facão rodado no pisante Vem meu mano prosperando De fato, o nego é minha forma de escurar champanhe Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete soca, 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 Hoje ela quer soca-soca, soca-soca, soca-soca E ela pede pra tomar, suca não só sucadinha No quadro só sou cadinha No quadro só sou cadinha Tem, 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 tem teinotoma. Toma, toma, toma Toma, 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 toma